E aí, tudo bem com você? Você vai acompanhar agora o amassado nessa tampa traseira do Mistrada, tá? Vamos tirar isso aqui. É uma amassada que pegou em cima do vinco. Você pode ver aqui. Vamos tirar isso aqui. Ele pegou bem em cima do vinco, ó. Toda essa região amassou, né? Então, por consequência, quando ele pegou em cima do vinco, essa região também foi pra baixo. Consequência da amassada, né? Sempre quando tem um amassado, a gente vê a consequência dele. Então, a gente vai começar direto no vinco, tá? Primeira coisa, vamos esquentar. Esquenta legal porque no vinco ele costuma trincar a pintura, mesmo original, tá? Mesmo originalzinho aqui, ele tem o costume de trincar. Então, a gente vai esquentar legal. Principalmente no vinco, onde a gente vai bater, tá? Eu vou usar um martelo e uma madeira. Uma madeira com fita, tá? Ó, esquentando legal. Beleza. Vou usar essa madeira com fita. Eu vou usar o martelo. Um pouco mais pesado. A gente vai começar a bater devagar. Tem um acesso aqui. Depois eu vou te mostrar o acesso que eu fiz, na verdade, né? Olha só. Vamos encontrar aqui no meio e batidas leves por enquanto, ó. Ele voltando devagar, tá? Não bata de uma vez porque o risco de trincar a pintura é grande. Então, vamos lá. Olha só. Já voltou um pouco da base, né? Ainda com fita, tá? Depois a gente vai usar a madeira sem fita. Para tirar a maior parte da tensão aí, ó. Olha só. Legal. Olha só. Voltamos uma boa parte. Aqui tem essa veia, né? Aqui também tem. Vamos voltar um pouco dessa veia para distensionar o amassado, né? Eu posso usar o martelinho de borracha, tá? Olha só. Por que que ele voltou agora aqui? Por conta dessa tensão ainda. A gente vai com a madeira agora. Começar a puxar aqui, tá? Uma madeira sem fita. Para começar a distensionar. Automaticamente, quando a gente fizer essa região, o restante, ele vai voltando, tá? Agora eu vou usar essa madeira para vinco. Vou refazer um pouco desse vinco, tá? Ainda vou esquentar um pouco. Vou aproximar a madeira. Vamos lá agora trabalhar um pouco em cima do vinco, tá? Vamos lá. Você fala, mas Éder, eu aprendi que não pode subir ponto positivo. Olha só. O amassado com essa tensão, ele vai subir um pouco de ponto positivo. Quando você tiver normal, o que não pode é marcar a lata, tá? Começar a marcar a lata num ponto que depois é irreversível. Quando você acabar o amassado, ele fica marcado a lata. Aí não pode. Nesse caso, ó, a madeira é mais macia. Ponto positivo normal. Eu estou estruturando o amassado primeiro, tá? Depois que ele estiver estruturado, não tiver risco mais dele voltar, que é o efeito ioiô que a gente chama, aí eu vou começar a granulação, ok? Mas a princípio essa amassada ainda precisa ser estruturada, ó. Tem um pouco aqui, vou estruturar mais um pouco nessa região. Depois que eu fazer a estruturação, aí eu vou começar o refino, tá bom? Vou baixar essa veia agora. Tchau, tchau, tchau. Percebe que a granulação desse carro é um pouco mais aberta, né, olha só. Ela não é tão fechada, então a gente vai copiar a granulação dele, tá? Olha só. Eu estou batendo com esse pino, que é de nylon, né, ainda não é hora de você, nesse caso aqui, ó, tiver dessa forma de você fazer com a ponta de aço ainda, tá? Para fazer o refino. Então faz com esse primeiro de nylon, aí depois você vem com a de aço, tá ok? Olha só, mostrar para vocês um detalhe aqui. É, a luminária que está acesa ali é a lâmpada branca, olha só. Estou em cima da granulação, ó. Aparece bem pouco. Vou te aproximar mais, ó. Você consegue ver a granulação, mas ainda não está com perfeição, tá vendo? Tem bastante defeito, ó, para subir. Olha só. Nessa parte, uma dica aí, você pode acender a lâmpada amarela, olha só. Aí nesse ângulo, ó, olha só os detalhes da granulação para abrir, para fazer, tá vendo? Você consegue, aqui não, também vê, mas nesse ângulo aqui você consegue fechar mais a granulação, ó. Vou andar por cima dela, olha só, tá vendo? Você consegue fechando para você zerar mais a granulação. Aí você acende a amarela, ó. Olha só. Ok? Essa parte aqui, a gente já melhorou bastante a granulação da parte de cima. A diferença com a parte de baixo, né? A parte de cima a gente está praticamente zerou, ó. Vou mandar por cima dela, ó. Está praticamente igual. Exatamente igual a granulação do carro. Olha essa outra outra, como é que está. Então, a gente vai trabalhando devagar com a ferramenta. Vou mostrar a ferramenta que eu estou usando para você aí, ó. Essa ferramenta aqui, com essa ponta, tá? É uma haste aí de uns 60 centímetros, mais ou menos. Estou usando por essa abertura na tampa aqui, ó. Já é a abertura do carro, tá? Essa aqui eu fiz para acessar. A gente fez uma abertura para acessar a amassada, olha só. Agora eu estou fazendo por aqui para refinar. Por aqui, ó. Também tem um acesso. Então, a tampa tem vários acessos, né? No caso da estrada aqui, para você fazer por baixo, olha só. Ok? Então, vamos lá. Eu vou acabar de refinar essa peça aqui, essa outra parte. Já mostrei o resultado final para vocês, mas pelo de cima aqui você já consegue ver, né? Olha só, a granulação vem trabalhando igualzinha. Ela não fica diferente. A granulação do carro, ok? Olha só, está aí, está o trabalho concluído. Você vê que a granulação, ela está igual à granulação do carro, ó. Dá um zoom bem onde estava vincado. Vou dar uma polidinha depois, para tirar uns risquinhos, alguma coisinha, né? Mas olha só. A granulação está perfeita, né? Igual à granulação da frente do carro. É isso aí. Trabalho concluído. A tampa agora pronta para ser montada, né? Tirar o carro. O carro pronto. É isso aí. Mostrando aí no detalhe para vocês. Ok? Forte abraço. Tchau. Tchau. Tchau.